Nesse vídeo aqui eu vou contar tudo pra vocês sobre a utilização do cartão da Wise nos Estados Unidos, tá? Pra quem não sabe, pra quem acabou não acompanhando, enfim, eu fui pros Estados Unidos, eu fui pra Orlando em junho de 2023, fiquei até julho de... aliás, final de junho e voltei no começo de julho de 2023, utilizei o cartão da Wise lá, eu vou trazer aqui o relato pra vocês, as informações, tá? Eu acabei de gravar o vídeo literalmente nesse instante sobre a Nomad, a utilização da Nomad também, né? Eu levei os dois, levei o cartão da Wise, levei o cartão da Nomad, usei os dois, a Nomad tá gravado, se você ainda não viu esse vídeo e quer ver sobre a Nomad, pode dar uma conferida, provavelmente já tá no canal, e o da Wise, vamos bater um papo aqui nesse vídeo, tá? Bom, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, pra quem não me conhece, muito prazer me chamando, como há pouco mencionei, vídeo sobre a Wise, tá? A utilização do cartão lá, e eu vou direto e reto ao ponto, só que antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, é fundamental essa sua ajuda, essa sua colaboração, é fundamental pra gente realmente conseguir bater a nossa próxima meta, que são mil inscritos, tá? Muito obrigado a todo mundo que fecha com a gente, realmente é vídeo todo dia, é muito conteúdo pra tentar agregar de fato, pra tentar compartilhar conhecimento, então conto muito com a sua ajuda, com a sua colaboração e muito obrigado, tá? E é o seguinte, zero problema com a Wise, funcionou lindo, maravilhoso, não tem um puto pra falar, sinceramente, desculpa, ah, não sei o que você esperava, eu vinha aqui só falar merda, cara, não tive, pra minha alegria, pro divertimento da minha viagem, pra minha viagem ter sido mais foda ainda, eu não tive nenhum porra de problema, não tive um puto de problema, funcionou lindo, maravilhoso, tá? Passei o cartão em tudo quanto é valor, tá? Tipo, desde valor baixo de 10, 12 dólares, até compras altas, tá? Compras altas mesmo, tipo, eu comprei coisa na Apple, comprei relógio, comprei fone de ouvido, tipo, gastei dinheiro real, forte, alto, tá ligado? Ou seja, comprei as altas e também coisa baratinha, tipo, papo de ir em mercadinho pequeno, tal, assim, e passar, tipo, sei lá, um refrigerante e um, sei lá, uma barra de proteína, por exemplo, coisa que eu comprei lá, enfim. E aí, qual que é o escopo com a fita? Não tive problema, não tive problema, passou em tudo, as máquinas respondendo super rápido, não tive dificuldade, tá? Tipo, super flu de boa mesmo, assim, não tive nenhuma questão, a real é essa. Acabei por não precisar, não foi necessário eu sacar dinheiro, tá? Por quê? Eu fui com dois cartões de débito, de contas globais, tá? Da Nomad e da Wise, né? Pode conferir aqui no canal, tem uma série de vídeos, tal, já falei, etc, já expliquei, tá? Fica tranquila, os vídeos vão aparecer aqui em cima nos cards e também sempre na descrição de todos os meus vídeos, tem ali as informações, vídeo indicativo, o que vai te auxiliar, temas relacionados e por aí vai, tá? Fui, então, com essas duas, Nomad e Wise, Fui com cartão de crédito e fui com dinheiro em espécie. Esse foi o kit. Cartão de crédito não usei em nenhum momento, não precisei, exceto, claro, em situações que eu vou ser obrigado. Como assim obrigado? Quando você vai fazer o aluguel do carro em uma locadora normal, tradicional dos Estados Unidos, você tem que fazer um calção, ou seja, você passa o valor no seu cartão de crédito e tem que ser no cartão de crédito, não dá pra ser débito ou dinheiro, o calção tem que ser no cartão de crédito, pelo menos na locadora que a gente alugou. Então, teve que passar o cartão de crédito nesse momento. E, quando a gente vai fazer o check-in em hotel, também eles passam o valor de calção. Caso você consuma alguma coisa, quebra alguma coisa, esse tipo de situação, aí eles já, bom, debitariam do seu calção, né? Não foi o caso, um caso, né? Então, assim, depois você passa o calção, aí os caras dão baixa lá, tipo, não aconteceu nada. Aí o dinheiro cai de volta na sua conta lá, tipo, libera o valor ali da sua futura, do seu cartão de crédito, enfim, né? Mas, exceto isso, ou seja, usar pra fazer compra em mercado, compra em loja, compra em outilete, compra em shopping, restaurante, parque, porque eu fui lá nos parques lá de Orlando, né? O Busch Gardens em Tampa também eu fui, enfim. Usei a Nomad pra tudo quanto é lado, usei a Wise pra tudo quanto é lado, funcionou que foi uma beleza, não tive problema algum. Como eu falei, como eu já levei dinheiro especial, eu não precisei sacar dinheiro. Então, nesse sentido, eu fiquei de boa, fiquei tranquilo, realmente, pra mim, super me atendeu, né? Não tive questão, quando eu utilizava valores baixos no cartão da Wise, não pedia senha, a mesma coisa aconteceu com a Nomad, tá? Comprinha de 10 doll, 12 doll, 15 doll, mano, passava sem senha. Colocava o cartão na maquininha, lia o chip e tal, compra aprovada, acabou, já era, tchau, tira o cartão e tchau e benção. Tem a questão de segurança e tudo mais, que é estranho, né? Tipo, a gente aqui no Brasil, qualquer compra, exceto se for compra por aproximação, mas qualquer compra que você coloca o cartão, pede senha, né? Então, assim, a gente tá habituado a uma coisa que lá é um pouco diferente, mas, enfim, tudo bem, é o cenário do país, tá tudo certo. Compras mais altas, 30 e poucos dólares e tal, daí pra frente, geralmente, as minhas compras pediam senha. Aí eu ia lá, colocava senha e tal, e de boa, tá? No passado, há mil anos atrás, a última vez que eu fui e tal, tinha até cartão que a gente passava e o atendente pedia pra gente fazer assinatura na telinha. Eu não sei se era por conta do preço da compra, ou se era, sei lá, talvez por conta do cartão que estava sendo utilizado, porque da última vez que eu fui, que foi em 2016, a gente não levou, eu e minha família, a gente não levou, nem tinha conhecimento de cartão de débito, assim, de contas globais, contas internacionais. A gente não conhecia, a gente não sabia, a verdade é essa. Então, foi um escopo bem diferente em 2016. Agora, em 2023, foi outra parada, tá? Aceitou tudo, como eu falei, não tive problema, funcionou que foi uma beleza, me atendeu. O fato de eu não ter problema com esse tipo de coisa, eu não ter essa preocupação de, porra, vai funcionar, não vai e tal, cara, foi incrível, isso só ajuda você a ter uma melhor viagem, uma melhor experiência, então, eu não tenho do que reclamar de fato, eu não tenho nenhum tipo de apontamento ruim ou coisa de tipo, cara, não mesmo, tá? Sinceramente, não mesmo. Que mais? Ah, a coisa, a mesma parada que eu falei no vídeo da Nômade, eu vou falar agora aqui com relação ao abastecimento do carro. Vou contar um relato pra vocês de como foi, tá? Só pra vocês entenderem aí, pra não assustar, tá? Aí, eu sei que pode assustar, porque, tipo, na hora, eu já sabia dessa informação, então, eu me assustei, mas eu sabia que ia ficar tudo certo. Mas, porque eu já tinha tido essa informação. Às vezes, as pessoas não têm, e aí, né, fica tipo, caralho, como assim? Então, bora lá. Como que funciona lá? Pra quem nunca foi pros Estados Unidos, eu vou explicar, e pra quem já foi, vai relembrar disso. Beleza. Os Estados Unidos não tem frentista. Estados Unidos, você mesmo vai lá, faz as paradinhas na bomba, e abastece o seu carro lindo, maravilhoso. Há alguns casos, quando vai pagar em dinheiro e tudo mais, aí você entra na loja de conveniência, fala o número da bomba que você vai abastecer, dá o dinheiro pro cara, por exemplo, 30 dólares, 40 dólares, um exemplo. E aí, você volta lá e aperta lá o botão, lá escolhe o seu combustível, e beleza, abastece o carro. Ah, como assim escolhe combustível? Ah, porque lá tem, tipo, combustível, como se fosse regular, premium, e por aí vai. Que, basicamente, seria, tipo, como se fosse uma gasolina normal e uma gasolina aditivada, né? E outras opções assim, mas de forma simplificada, é basicamente isso. E, bom, a gente, obviamente, sempre escolhia a regular, e tá tudo certo. E beleza, coloquei lá o cartão, não tinha a opção ali de botar valor nem nada tal, eu não entendi muito bem. Então, o que eu fiz? Coloquei o cartão, cliquei na regular, né? No combustível regular, peguei a barata lá de botar combustível, coloca no carro lá e aperta o bagulho, e começou a contar ali, né, os dólares ali, os galões e tudo mais, né? O preço a ser pagado e os galões. E beleza, abasteceu tal, pá. Só que nesse meio tempo, aí sobe uma notificação no celular, como se você tivesse feito uma compra naquele posto, né, de combustível, enfim. E aí é, tipo, uns valores meio altos, meio X, tipo, 170 dólares, 180 dólares, 200 dólares, vem uns valores bem, 150 dólares, joga uns valores bem altos. Isso que você, tipo, você começou a abastecer agora, você, tipo, tá lá, 5 doll, tá aparecendo na bomba, só que já debitou 160, 170 do seu cartão. Aí você fica, tipo, como assim, tá? E na verdade não é isso. Não é que debitou coisa assim do seu cartão. É como se fosse um, entre aspas, calção, que a própria maquininha já faz e já interpreta, porque caso você haja de má fé e não pague, ou tenta fazer algum esquema, ou você teria colocado um valor X ali, tipo, vou abastecer 100 dólares, vou pagar por 100 dólares de combustível, só que, na verdade, em vez de você abastecer 100 dólares, você abasteceu 110, 115, 120. Um exemplo, tá? Eu só tô citando valores fictícios. O intuito é, ah, você tentou meter um golpe ali, tentou dar uma de bandidagem ali e tal, e aí, por isso que a própria tecnologia, a maquininha e tudo mais, enfim, já faz esse procedimento. É uma defesa deles, entre aspas. Só que, na verdade, esse dinheiro nem sai da sua conta por enquanto. Ele aparece como se a compra tivesse sido feita, só que o saldo, pelo menos na minha conta, o saldo permaneceu normal lá, tava lá. E aí, a gente abasteceu, acho que 30 dólares, 30 dólares e uns quebrados, uma coisa assim e tal. Aí, beleza, tirei o treco do... Tipo, quando deu 30 dólares e uns centavos ali na bomba, aí eu despluguei o barato do carro e fui lá e coloquei de volta na bomba. Na hora que você bota de volta na bomba, a bomba trava, né? Pra você não conseguir tirar de novo o Baratex lá, né? Eu não sei o nome do... Aquele treco de botar combustível, eu não sei como chama, mas, enfim, ele trava. Aí sim, na hora que ele trava, passou alguns segundos, segundos, eu não tô zoando, passou alguns segundos, aí sim, aparece a notificação. Compra efetuada ou compra aprovada, não lembro. Aí vem o nome do posto de combustível, tal, não sei o quê, e o valor correto, que no meu caso foi... Nesse exemplo que eu tô dando aqui pra vocês, no meu caso foi 30 dólares e uns quebrados. Aí quando eu entro no aplicativo, aquele valor de cento e pouco tal, ele tá, tipo, rabiscado, tal, como se ele não tivesse existido e só tá lá o valor correto, entendeu? Então, mais uma informação aí pra agregar pra vocês, pra vocês entenderem que quando tá utilizando cartão de débito, aí eles fazem esse tipo de modelo e tal. Eu não sei, talvez se fosse um caso de, por exemplo, você... É que na bomba que eu fui não tinha essa opção, mas eu sei que algumas bombas, você coloca o valor que você quer abastecer. Por exemplo, eu vou abastecer 20 dólares. Você vai lá, coloca 20, pá, enter, não sei o quê, e vai lá, tira o baratex da bomba, enfia no carro e você coloca lá, quando der 20 dólares, a bomba trava, ela para de contabilizar, óbvio, e a bomba trava, para de sair combustível e você não tem o que fazer, exceto tirar do carro e botar de volta, entendeu? E aí tudo bem, já teria debitado os 20, ali, por exemplo, do seu cartão, ou enfim, né? O que não foi o caso. Eu acho que acaba variando esse tipo de coisa com relação ao cartão que você tá usando, se é um cartão de débito, ou cartão de crédito, ou dinheiro, né? Além do próprio escopo da bomba, como eu acabei de mencionar. Mas, novamente, não tive problema algum para utilizar o WISE. No caso, quando eu tava lá, eu nem precisei comprar mais dólares, porque, de fato, não foi necessário. Como eu falei, foi uma viagem que eu me programei por três anos, três anos e meio, então, assim, é muito tempo que eu realmente me programei, me preparei para essa viagem, então, eu tava muito tranquilo nesse sentido, assim, de preparo, né? Eu não fiz nada correndo, eu não precisei vender minha alma para conseguir jantar dinheiro. Não. Como foi muito tempo, eu realmente me programei, então, eu tava tranquilo, eu não precisei comprar dólar lá, então, eu não precisei fazer a tramitação pelo aplicativo para comprar e tal, não sei o que. Então, porque, como eu falei, eu fui com dinheiro na Nômade, com dinheiro na WISE, levei o cartão de crédito, mas acabei por não utilizar, como eu expliquei para vocês nesse vídeo, e dinheiro e espécie também, eu levei, porque acaba sendo necessário em alguns momentos e tudo mais, enfim. por exemplo, teve uma hora lá que eu fui na loja da Avance, fui comprar, bom, naturalmente, tênis da Avance, né? E aí, a maquininha dele estava com problema, não estava passando cartão, só estava aceitando dinheiro. Aí, eu tentei e falei, pô, vamos testar, vamos tentar. Passei o cartão da Nômade, pá, não passou. Passei o cartão da WISE, pá, não passou. Mas não era problema do cartão, era problema da loja. Por quê? Porque estava escrito lá, eles tinham botado uma placa, estamos com problema nas máquinas, não estamos aceitando cartão, somente dinheiro. Então, tudo bem, eu só testei para ver se ia passar o cartão, se passasse bem, não passou, tudo bem, paguei em dinheiro e está tudo certo. Mas, são situações que podem acontecer, porque, por exemplo, se eu não estivesse com dinheiro ali, e aí? Não aceita débito e não aceita crédito, porque as máquinas dele estavam com problema lá, e aí não ia comprar, tá vendo? Então, novamente, eu não acho que é sábio concentrar todos os ovos em uma cesta só. Tenha opções, se prepare para você não passar por situações desagradáveis. No mais, me atendeu, funcionou, que foi show de bola. Indico novamente, como eu costumo falar para vocês, links para abrir conta na Wise, na Nomad, sempre na descrição de todos os meus vídeos, para tentar obter bonificações, obter descontos, exenção de tarifas, enfim, uma série de coisas que vocês podem conferir, e devem conferir com mais detalhes, aqui na descrição do vídeo, tá? No mais, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, a gente se vê no próximo, eu estou tendo conteúdo todo dia, realmente sobre o mundo de viagens, e turismo de modo geral, para agregar mais para vocês. Até mais, eu fui. eu fui. eu fui. E aí,